Música Música Se tudo demais é bem, você não me lembra, se hoje estou sozinho, é de querer, não te amar, é porque eu acredito que agora não faz, pega o cegueiro, mas eu não aguento mais, é tudo cansado, É tudo que acontece, amor, eu não sei mais, não tenho versa, mas eu precis sou de اللmoçom, eu vou comparar a nossa relação, assim, naquele bom dia canto, e a 각idado, e eu vou comparar a nossa relação, assim, naquele bom dia canto, e a 각idado, O que é isso? Show him a show. Show him a show. Show him a show.